Oi pessoal, tudo bom? Então, nos últimos vídeos vocês querem uma olhada como funciona o tipo fantasma numa linguagem tipo rasca, uma linguagem funcional. Mas tipo fantasma são ideias que vocês... é uma ideia que você pode usar em outras linguagens de programação. Por exemplo, Java, uma linguagem que não é funcional, mas que a gente consegue aplicar essa mesma ideia. Então, para fazer isso aqui em Java, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo. Imagina que a gente tem um banco de dados, que está aqui no nosso exemplo sendo representado por esse método aqui, runDB. E aí que ele simplesmente imprime o SQL que recebeu como parâmetro e, ó, como se vai se executando no banco de dados, para a gente ver o que está acontecendo. E aí a gente tem essa função main aqui. O que ela faz? Bom, tem uma string aqui que representa o SQL que eu vou rodar, blá, blá, drop database, qualquer coisa assim, né? Representando uma string que ainda não foi higienizada, ou seja, não foi limpa, que a gente não passou por um tratamento para tirar eventuais maracutaias que algum usuário esteja fazendo, né? Então, por exemplo, se você pega uma string que chega direto da página do servidor web que você está fazendo, por exemplo, o usuário mal intencionado pode colocar qualquer texto lá, botar um .vr, um drop database ou qualquer outra coisa e, eventualmente, conseguir ter acesso para inserção ou apagar ou, enfim, causar algum tipo de acesso indevido ao seu banco de dados, né? Então, é uma boa prática sempre você, quando recebe uma string, você higienizá-la, limpá-la, sanitize, em inglês, né? Para que não contenha esse tipo de coisa. Nossa função sanitize aqui que eu criei é uma função que não faz nada, de verdade, né? Só põe um prefixo aqui, limpinha, para indicar o quê? Passou pelo sanitizador isso aqui, uma string que já está limpa, mas não faz nada, né? Só para indicar que ele passou. E aí, imagina que o nosso código, lembra, nosso sistema, vai ter ali dezenas de milhares de linhas de código, né? E aí, tem um lugar lá no meio do nosso código que eu faço, olha, roda no banco de dados SQL aqui, mas antes de rodar, dá uma limpada nesse SQL, né? Então, chama função sanitize. Por outro lado, eu também posso simplesmente chamar um database aqui, a nossa função, e rodar a SQL direto, né? Sem passar por higienização nenhuma. Então, vamos supor que isso aqui é um sistema grande e tal, então, a hora que eu rodar isso aqui, o que que vai acontecer? Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem, ele está meio pequeno. Olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar duas vezes o SQL, uma vez ele limpo, né? Ele tratado, ele higienizado, e outra vez ele suja. O que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o compilador, ele não tem informação nenhuma sobre a diferença de uma string limpa, de uma string que não foi limpa. Então, a gente precisa levar essa informação ao nível dos tipos para que o compilador possa enxergar essa informação e para que ele possa tomar alguma atitude em cima disso, né? Então, a gente precisa codificar de alguma maneira nos tipos que uma string, ela está limpa e pode ser executada, e outra string não, ela está suja e ela não pode ser executada. A maneira mais fácil, talvez a mais tradicional de fazer isso em Java, é usando a seguinte ideia, né? A gente pode criar uma nova classe aqui, aqui, sanitizeString, tem que ser uma classe Static aqui, porque eu vou criar um método Static daqui a pouquinho. E vai ter a seguinte forma, né? Ela vai ter aqui um atributo private, que é uma string que eu vou chamar aqui de contents, que é o conteúdo dela. vai ter um construtor, então, um construtor que vai ser private também, né? Aqui recebe uma string que vai ser uma SQL limpo, por exemplo, que vai receber. E esse cara aqui simplesmente coloca aqui contents, recebe SQL limpo. Tem muito segredo aqui. Opa, sobrou um S aqui, sanitizeString. Não tem muito segredo nesse construtor. E aí eu também vou criar um outro método, esse Static e esse publico, publico Static aqui, sanitizeString, sanitizeString, que recebe uma string que recebe uma string que eu preciso que seja limpa, né? E eu vou pegar, seja lá qual o código que eu tinha aqui embaixo, né, que fazer a limpeza, e vou colocar aqui dentro. Nesse caso aqui, em vez de fazer, em vez de devolver a string limpa, eu vou chamar o construtor, sanitizeString, opa, passando com um parâmetro aqui a string que já foi limpinha, né? Então, finalizando a classe aqui. Então, para quem está de fora... Ah, vai estar reclamando ali, deixa eu criar um... Deixa eu criar um getter para esse cara, né? Então, o getter também vai ser publico. String getContents. Simplesmente faz um return. Então, o... Para quem está de fora, é impossível criar um objeto dessa classe sem passar por esse método sanitais. Aqui é suja, né? É impossível passar por... criar uma instância dessa classe sem passar por aqui. Então, o que que isso garante? Garante que qualquer string que for criada e tiver dentro desse cara aqui, ela já passou pelo processo de limpeza, porque ela passou por aqui, né? E aqui a gente faz a limpeza que a gente precisar. Então, a gente já tem um objeto, a gente já tem uma classe que representa strings limpas. Agora, o que a gente tem que fazer é adaptar a nossa função runOnDB para que ele só aceite strings que são limpas, né? E é aqui que eu só tenho que adaptar para que seja getContents, né? Para que ele imprima, use o conteúdo SQL corretamente. E aí, o que que vai acontecer? Se eu vier aqui na minha função main... Bom, esse cara aqui agora precisa ser adaptado para chamar a função static correta, né? Então, sanitize string... Na prática, o que você faria é colocar a sanitize string num outro arquivo, fazer o import static, que aí não precisaria fazer esse tipo de coisa, né? Mas, bom, é... Tudo certo aqui, fica desse jeito. Então, o compilador, ele gosta disso aqui, né? Deixa eu tirar esse comentário aqui, agora ele já não tem mais sentido, não tem confusão. O compilador está tudo certo. O runOnDB, ele espera uma string limpa. Eu estou passando uma string limpa, que eu estou criando usando métodos sanitais. Está tudo certo, os tipos batem e vai funcionar como eu esperaria. Essa segunda chamada, contudo, ele não vai gostar, né? Então, se a gente for ver o erro que ele vai dar aqui, ele vai falar para a gente o seguinte, olha, o método runOnDB, do tipo main, não é aplicável para o argumento string, ou seja, está passando um objeto aqui que tem o tipo errado, o tipo não bate. Então, agora o compilador passou a te ajudar. O compilador agora sabe que o tipo não está batendo, porque o que o tipo indica nesse caso? Indica que a string já está limpa, ela já passou pelo processo que a gente queria, né? Mas agora vamos imaginar que eu também quero, além de sanitize string, eu também quero um outro tipo de validação, de checagem na minha string, que é, vamos chamar aqui de validated string. E aí, aqui dentro, eu vou fazer todo tipo de checagem que eu precisaria, tal qual eu fiz ali com a higienização, né? Então, tem aqui a classe, e vamos adaptar os nossos códigos para que eles usem isso. Bom, para adaptar, o que a gente vai ter que fazer? A gente pode ter que ter uma função para cada tipo, então, um runDB que só recebe sanitize, se isso for razoável, né? Um runDB que recebe um validated string, SQL aqui, e faz o que tem que fazer aqui dentro também, né? E, eventualmente, também, a gente queira, caso que a gente quer rodar no banco de dados, uma string que foi tanto sanitizada, né? Higienizada, quanto validada, né? Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? A gente vai criar um runDB, sanitize and validated, SQL, e aí, fazer aqui o que tem que fazer aqui dentro, né? Então, teria que criar essa classe aqui também, e a gente viria aqui em cima, e criaria essa classe também, né? Então, teria aqui o patch class, esse cara todo, e faria o que tem que fazer. Agora, vamos lá, né? A gente pode começar a pensar que eu também quero verificar, e ninguém precisa ir no meu banco de dados, por exemplo, coisas que são todas maiúsculas. Eu quero fazer o controle de que a maiúscula e minúscula estão todos certos, né? Então, posso também passar aqui para uma outra validação, que vai ser o capitalized, né? Aqui, eu tenho que implementar, e aí, eu também tenho que agora implementar as combinações, né? Sanitized and validated, eu tenho que implementar também a sanitized and capitalized, tem que implementar a validated and capitalized, que são as combinações, né? E aqui tem todas também, né? Static class aqui, sanitized, validated, and capitalized. Além disso, eventualmente, né? Dependendo de como funcionar o meu sistema, eu vou também ter que criar uma versão de run on database aqui, né? Para cada uma dessas, para garantir, né? Que as validações que eu quero que passem estejam ok. Você pode pensar, ah, não, aí eu crio uma interface que tem o getContents. Mas você não pode, né? Criar uma interface simplesmente, porque se você cria uma interface getContents direto, o que que vai acontecer? Ah, o tipo do seu run on DB, vamos dizer assim, vamos dizer que a sua interface getContents é getContents, por exemplo. É, você perdeu a validação, né? Não está mais no tipo, encodado no tipo, a validação daquele cara que você precisava. Então, você não tem muito escapatória seguindo por essa linha. Mas, bom, eu comecei esse vídeo dizendo que a gente ia fazer tipos fantasmas em Java, né? Então, vamos tentar criar um tipo de fantasma em Java. Antes de fazer toda essa bagunça aqui, né? Vamos tentar fazer usando o tipo de fantasma. Essa bagunça aqui, ela não é escalável, né? Se eu colocasse aqui uma quarta validação, eu já ia ter que fazer 15 combinações, né? Para fazer funcionar, já não é escalável. Então, vamos tentar fazer uma versão que é com tipos fantasmas. Então, eu vou apagar a bagunça toda aqui. E o que eu vou criar agora é uma nova classe. E vai ser pública, né? Publicidade. CheckedString. É uma string que foi verificada. Não está falando nada sobre a verificação dela. Contudo, assim como a gente fez em Haskell, ela vai ter uma variável de tipos aqui, vou chamar de T, que vai indicar qual é a classe da verificação pela qual a gente passou, né? Que essa string passou. E aí, com o conteúdo dessa classe, ela é muito parecida com o que a nossa sanitizeString tinha, né? Então, ela vai ter ali o conteúdo, ela vai ter um getContents ali, né? Também. Perfeito. E ela vai ter também um construtor que é privado, né? Então, private.checkedString que vai receber um string que é a string verificada. Ainda não deixamos claro qual que é a verificação, mas está ali. E simplesmente isso aqui vai colocar contents igual a str. Só isso. Opa, str verificado. Bom, feito isso, aí a nossa função sanitizeString, a nossa classe sanitizeString, ela não vai ter mais essa cara. Eu vou mudar ela um pouquinho. Porque agora eu vou usar essa classe aqui, né? Para conter a string. Esse cara aqui vai ser só uma maneira de construir o que a gente precisa. Então, o sanitizeString vai passar a ser sanitize, ela não tem mais aqui os contents. tem um construtor privado que não faz nada aqui, né? Não faz nada de bom ali. E aí a minha função sanitize, ela vai mudar um pouquinho, né? Ela vai fazer o seguinte. Ao invés de devolver uma sanitizeString, ela vai devolver uma checkedString de sanitizeString. Então, nota qual que é a ideia aqui. Ao invés de criar uma classe que indica, né? Que uma String foi checada ou não. Para cada uma das verificações, eu estou criando uma única classe e tem um tipo que não é usado aqui dentro, repare. Por isso que ele é um tipo fantasma. Ele não é usado aqui dentro. Mas ele tem esse tipo, que vai estar indicado aqui pelo checkedString e os sanitizeString. Então, ele recebe aqui a String suja, né? Que a gente quer limpar. E aí a gente vai devolver um sanitizeString, não. Vai devolver um checkedString. Com a String que a gente quer guardar ali dentro. Está reclamando aqui. Está reclamando que eu não estou colocando a versão do que eu estou criando aqui, né? Então, eu posso colocar só para deixar ele feliz, né? E aí, não tem mais esse getContents, né? Esse getContents, ele faz parte do meu checkedString, né? E aí, se eu quiser agora criar uma nova que é validated, né? Basta eu criar uma classe validated. E ela vai ser a mesma cara. Então, vai ter aqui um private validated. que não cria nada, né? O construtor não faz nada. Vai ter um método estático aqui. Que vai devolver um checkedString de validated. E vai se chamar validate. E recebe a String não validada. E aí, ele vai devolver um String que foi validada, né? E é um String não validado ali, né? Só para indicar que ela foi validada, eu posso, por exemplo, encartinar um validado no início, né? Só para indicar que ela passou por qualquer processo aqui dentro, né? Se eu quiser agora criar um checkedString. Um checkedString para um ou para outro, né? Seja para sentar e se não para validado, um checkedString ainda é o mesmo. Se eu quiser criar uma nova validação aqui, por exemplo, aquela que a gente tinha conversado, que era a Capitalize, né? É o mesmo processo. Vou até copiar e colar aqui. É a mesma coisa, né? Então, qual que é a diferença agora? Agora, para uma checagem só, a gente está usando uma única classe que contém os valores, né? Então, se o nosso RunDatabase quisesse receber aqui só uma String que foi higienizada, o que eu receberia seria simplesmente Sanitário aqui, né? E está tudo certo. Se o meu RunDB quisesse receber uma String que foi validada, vou colocar aqui, check. String Opa! Validated, né? E por aí vai. Bom, mas até aqui a gente não ganhou grande coisa, né? A gente não ganhou grande coisa porque é porque a gente está passando uma validação só, né? Como que eu faço para receber duas validações? Eu só tenho um tipo fantasma aqui, né? Então, infelizmente, né? O que a gente vai ter que fazer é criar uma nova versão aqui de String verificada, né? Que eu vou chamar de CheckedString 2 e ela vai ter a verificação T1 e T2. E aí, como é que esse cara vai funcionar? Bom, o jeito que esse cara vai funcionar é muito parecido com o que a gente tinha antes, né? Ela vai ter aqui o conteúdo que é uma String que já passou por validação Ela vai ter o GetContents, né? Igual a outra que a gente tinha antes aqui Então, o GetContents Só que o construtor dela vai ser um pouquinho mais elaborado Por que o construtor dela vai ser um pouquinho mais elaborado? Por causa do seguinte A gente tem que garantir que as Strings que a gente vai receber como um parâmetro elas realmente passaram pela validação Passaram pelas duas validações Pra isso bastaria a gente definir aqui Olha, eu vou querer já receber um CheckedString de validação T1 e um CheckedString aqui Aqui tá faltando o nome das variáveis mas daqui a pouco a gente conserta CheckedString da validação T2 aqui Só que de novo aqui ninguém garante que a String que está contida dentro do T1 é igual a String que está contida dentro do T2 E eu só vou perceber que uma String não é igual a outra quando eu for rodar esse código e aí eventualmente eu fizer aqui dentro um if eu falo que se o a String1 ali .getContents for diferente da String2 .getContents aí eu dou um erro aqui qualquer coisa mas eu não quero isso eu quero garantir em tempo de compilação que as String são iguais então ao invés de fazer desse jeito que eu recebo a String já validada eu vou fazer o seguinte eu vou receber a String que eu quero validar e eu vou receber duas funções uma função que dado uma String devolve um checked String de T1 que eu vou chamar aqui de F1 e um outro uma outra função que dado uma String devolve um checked String de T2 que eu vou chamar de F2 né então o que que olha olha o que que eu vou fazer eu vou receber esse String aí eu vou aplicar a minha o meu construtor vai aplicar F1 o resultado desse cara eu vou passar para F2 com isso eu tenho a certeza que quaisquer modificações que F1 tenha feito elas vão ser propagadas para F2 né do jeito anterior se eu tivesse recebido as String já validadas eu não sei como eu poderia conciliar as duas né então desse jeito eu tenho certeza que eu pego a String forneço para F1 pego o resultado disso aqui e forneço para F2 então eu tenho a certeza que eu tenho um Pipeline de verificações e que esse Pipeline vai ser obedecido bom ele está agora reclamando né que Function não está no escopo né então eu vou importar o JavaUtil Function aqui ele deve parar de reclamar e como é que eu vou implementar isso então a minha String C1 né de checada 1 né vai ser função 1 aplica na String que eu recebi comparando e pega o conteúdo de retorno desse apresentação bizarra aqui que ele está querendo fazer então eu vou fazer na mão e agora a segunda String bom a segunda String vou chamar de C2 poderia fazer direto né fazer C2 para fazer o passo a passo claro né F2 aplica em cima de C1 né que é a String original que já passou pela validação Get Contents e aí finalmente Contents igual a C2 então com isso eu amarrei uma coisa na outra certinho né e como é que eu uso esse cara aqui no meu na minha função Run Database então por exemplo eu quero que ela seja higienizada eu quero que ela seja validada eu posso passar desse jeito aqui eu quero um SQL que seja higienizado e validado né e aí o compilador vai cuidar para a gente disso aqui mas bom como que eu faço para rodar isso aqui né como é que eu crio um negócio desse tipo então a minha String que eu vou passar aqui vou chamar de String SQL higienizada sanitized and validated vai ser um novo checked String 2 passando como parâmetro o SQL que eu quero trabalhar e as funções de validação que eu quero trabalhar quais são as funções de validação que eu quero trabalhar os sanitais ponto é sanitais né pontos sanitais é tem essa SQL aqui né porque eu só estou passando a função e o validated validate fecho aqui fecho aqui e aí eu passo como parâmetro aqui na verdade eu vou passar todo esse negócio aqui eu passo a minha SQL sanitais invalidated aqui o que eu estou reclamando aqui se não a gente ah você tem que fazer referência no 2.2 pontos vamos aqui para a função para ele ficar contente ok né então com isso agora a nossa função from database ela vai ficar feliz né bom deixa eu ver o que ele está reclamando aqui ah isso aqui não é uma string né isso que ele está reclamando então checked e o tipo desse cara aqui é sanitized e é validated é isso que ele estava reclamando e agora o que ele está reclamando aqui date bom mesmo eu foi mas não é isso que ele não estava gostando sanitized objects não o que você está reclamando ele está reclamando aqui tem o tipo ah será que eu esqueci eu tenho que eu estou forçado por o tipo aqui senão ele não consegue inferir vamos ver ah validated é isso foi bom por isso que a gente programa com tipos em rápido né então beleza então olha só o que acontece aqui agora né quando eu precisar fazer qualquer combinação de qualquer uma das validações que eu tinha antes seja sanitário com validated com capitalized ou sei lá se eu quero verificar que se tem o TF8 ou não enfim qualquer validação que eu quiser basta eu ir passando aqui os parâmetros os parâmetros de tipo aqui para dentro e se eu passar um parâmetro errado aqui né como eu fiz aqui fiquei aqui enroscado um tempinho para descobrir porque estava faltando especificar o tipo corretinho aqui é o compilador vai me avisar né então agora se eu rodar esse código aqui ele deve conseguir imprimir o que eu preciso então vamos lá rodar executando validado e limpinha né que era o que eu esperava que acontecesse poxa mas você tem três validações agora né você tem o capitalized também você não está usando como é que você faz bom infelizmente aqui em Java a gente vai ser obrigado a fazer o check de string 3 que vai receber o tipo t1 o tipo t2 o tipo t3 vai receber três funções né função t1, f2 e f3 se você quiser você consegue fazer um negócio encadeado né então assim como a check de string 2 usou a check de string 1 para trabalhar você pode usar a check de string 2 para fazer a check de string 3 né então você receberia uma função que devolveram a check de string 2 aqui dentro para criar uma check de string 3 ou seja check de string 2 e check de string 1 né eu acho mais fácil passar as validações assim independente né então como que ficaria com 3 né então vou copiar esse cara aqui porque é quase igual criaria aqui o check de string 3 que recebe que é um t2 t3 aqui eu receberia uma função uma função f3 que recebe o tipo t3 e aqui seria a mesma ladainha t3 aqui que é um t2 e aí o contents seria t3 e aí agora eu consigo criar uma validação com 3 né então se eu vir aqui no main e se eu quiser um check de string 3 sanitized, validated e capitalized né deixa eu mudar isso aqui para verificado que está ficando meio longo né bastaria eu colocar aqui também capitalized e e aqui seria check de string 3 né o tipo e finalmente aqui e e e e finalmente aqui e capitalize capitalize capitalized eu tenho que mudar o meu run on database também né o meu run do database e ele receber na verdade aqui é um cara que tem passou pelas três ali das ações capitalized também né aqui é 3 então qual que é qual que é o problema desse cara aqui né ele é melhor do que a gente antes que a gente tem que fazer as combinações o negócio crescia as combinações iam crescendo potencialmente né é é melhor né porque para cada validação nova eu só tenho que criar uma classe para ela é só que para cada número de validações eu tenho que criar uma uma nova classe né check string 3 se amanhã eu quiser verificar quatro coisas check string 4 por aí vai e isso aqui não está fazendo o que a gente gostaria de verdade que era ter uma lista de validações aqui só que essa é uma lista que não é uma lista comum é uma lista que está no nível dos tipos aqui eu tenho uma dupla basicamente é uma dupla que tem uma quantidade de elementos definita né fechada pré-definida mas a gente quer uma lista no nível dos tipos infelizmente em Java não dá para fazer isso tá em Java você é obrigado a fazer esse tipo de coisa mesmo se você for lá na na documentação do Java e for ver as coisas funcionais né na documentação você vai ver que eles tem por exemplo função que tem dois parâmetros tem um tipo especial para isso né é tem o apply que recebe dois parâmetros e tal eles não conseguem fazer um tipo tá que varia né a gente vai ver como faz isso em Haskell como a gente viu até agora ainda não é possível mas a gente vai ver como faz isso em Haskell usando listas no nível de tipos tá legal então nessa nesse vídeo é isso deixa eu consertar o erroinho que está aqui ele está reclamando aqui agora deixa eu ver aqui o construtor esqueci de ver o construtor desse cara tá errado aqui ó pronto e agora está acontecendo que eu sou burro e aqui tem um espaço pronto e agora que ele está reclamando pronto agora sim foi agora eu posso provavelmente vou conseguir rodar e ele não gostou por que que ele não gostou não sei porque ele não gostou só rodei de novo e agora funcionou vai entender então tá lá validada validada limpinha né porque eu não mudei o string validada validada errada ele está fazendo algo errado ali em cima né deixa eu ver aqui eu estou chamando a função errada eu acho que ele está chamando duas vezes agora vai perfeito funcionou é isso ficamos por aqui até a próxima eu acho que ele está usando eu acho que ele está fazendo algo que ele está fazendo algo está fazendo algo eu acho que ele está fazendo algo